Muitos se vão, mas vão e vão Por isso tenho fé no meu coração É foda, irmão, sobreviver nesse mundão Submundo, subsolo, foda-se, então Inimigos nessa porra não vão me fazer mudar, não Então sigo sorrindo enquanto muitos se entristecem Treta demais, ninguém merece, então truta, cala a boca e agradece É difícil, mas ninguém vai esquecer de você, rapaz É muita treta, é muita treta, sem paz É difícil, mas ninguém vai esquecer de você, rapaz É muita treta, é muita treta, sem paz Meus amigos, guardo no peito, pra aqueles que se foram Tem meu respeito, é foda a vida desse jeito Cê faz, só te julga, amor, rap eu uso de escudo Pra aqueles que falam muito, deveriam ter nascido mudo Não sei se tu sabe, mas tô por foda-se sem sacanagem Não me iludo com essas pilantragens Mano, eu só quero ficar à vontade Então brinde pra essa cidade E obrigado, Deus, pela minha amizade É difícil, mas ninguém vai esquecer de você, rapaz É muita treta, é muita treta, sem paz É difícil, mas ninguém vai esquecer de você, rapaz É muita treta, é muita treta, sem paz E é muita treta, correndo por aqui Zé Povim, pode vir, eu sei que cê fala assim Não sabe nada de mim E começou assim, todo mundo querendo o seu estopim Enfim, faz uns ritual aí pra acalmar os rims Negos na fita, sempre se irrita com os neguinhos Cada passo meu é assim Devagarinho, pra chegar até o fim E saber que o que eu fiz foi bom pra ti e bom pra mim Então fechou O bonde na fita, na casa da rima, na escola A fita que tem pop, nem respeita a tia Na volta da filha, não é pra se perder Que a merda tá fina, eu posso não ter como voltar E os paços que estavam contigo Já não vão mais te apoiar Porque eles são uns Filha da puta que vem, que é de cá, já mudou se ferrar Zé Povim, pode vir, você acompanhava A volta que tu acha da hora, a morteira é copiar Mas se for, eu sei que é melhor tu se calar E é difícil, mas ninguém vai esquecer de você, rapaz É muita treta, é muita treta, sem paz É difícil, mas ninguém vai esquecer de você, rapaz